E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft, lembrando, hoje o negócio vai ser tenso, então fiquem ligados no YouTube que vai ter vários vídeos que rolou várias tretas, eu quero explicar isso sempre, pedir desculpa para vocês que estão aqui, esperando o vídeo, mas eu não vou mais fazer nesses últimos a quest do artefato, mas eu vou explicar o que aconteceu, porque é importante vocês que estão esperando ou que não sabem, o que sua classe vai fazer o artefato, então eu acho muito importante falar isso para vocês. Então gente, eu vou falar da Prist aqui, a gente vai falar da Prist Discipline, ela sim, mudou bagarai, o que ela mudou? Cara, eu não sei o que mudou, o que aconteceu com a minha Prist? Ficou louca. Ficou louca. O que acontece? O intuito dela mudou, tá? Antigamente ela era um healer que girava em torno de Absorb, e ela podia bater e curar. A Blizzard falou, não, 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 não é isso que eu quero. A parte do bater, eu quero que você foque nisso. Você tem Absorb, você ainda tem Absorb. Power Word Shield tá aqui, ele não continuou aqui, tá? Só que ele tem 7 segundos de cooldown agora, tá? O que acontece? Agora, vamos explicar sua Mastery, primeiro vamos explicar a Mastery. Sua Mastery aumenta o healing, transferido a Atoniment em 23%. O que você tá falando? Atoniment é essa passiva que a gente tinha, só que mudou, como é que funciona? Vamos ignorar por agora, eu vou explicar isso mais fácil do que falar. O que acontece? Quando eu bato no cara, o que acontece? Ele toma dano. Nossa, Ricardo. Você é um gênio, meu Deus. Você é um gênio. Tá. Não é isso. Ó. Tá? Quando eu tô batendo no cara, ele só apanha. Tá? Eu não curo ninguém. Eu não tô curando ninguém. Nada. Quando eu solto Power Word Shield numa pessoa, além da pessoa receber o Shield, ela recebe a skill chamada Atoniment. Tudo que eu bater, porcentagem vira Heal. Acabou Atoniment, não curo mais. Ricardo, mas é só o Power Word Shield que faz isso. Não, 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 não. Power Word Shield, Plee, Shadow Mange e Power Word Radiance. Vamos explicar essas skills aqui. Power Word Shield, todo mundo conhece. Power Word Shield, 7,5 cooldown. Plee é uma magia nova que o Prit tem. Ela dá um Heal piquitico, tá? Só que é instantâneo. Então, aqui, ó. Mal gasta a mana. Dê Atoniment em mim. Tá vendo que ela tá com 1? Ela aumenta em 100% o custo pra cada uma das pessoas que tem o Atoniment. Pra você não ficar soltando o Atoniment somente com ela. Ó, ó, tá vendo? 1, soltando esse cara. 2, 3, 4. Tá vendo que o custo de mana já foi pra 23 mil. 31 mil. 35 mil. Ela aumenta o custo de mana. Não é nada absurdo. E, mas isso é pra você espalhar o seu Atoniment. A ideia disso é pra espalhar o Atoniment. E a gente também tem o Power Word Radiance. Que é uma magia que você solta num aliado. E ele vai aplicar neste alvo, em dois alvos perto. Ele vai curar 60 mil e aplicar o Atoniment. Então, soltando aquela pessoa. Tá vendo? Ele curou essas três pessoas e aplicou o Atoniment nessas três. Quer dizer que toda vez que eu bater agora. Essas três pessoas vão ser curadas pela mesma quantia. Gente, pela mesma quantia. Mesma quantia. Isso não é pouco. Pelo amor de Deus, não é pouco. Ok. Além disso, a gente vai ter o Shadow Man. Que é uma magia que gasta mana. E é como se fosse um heal. Só que detalhe. Ela custa um pouco de vida. Tá? O aliado, além disso, ele vai tomar um daninho. Até ter tomado metade do dano que você soltou. Não... Tá? Isso vai ficar até eles tomarem o... 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 86 mil, que é a metade do dano. Ou sair de combate. Tá? Fora de combate. Dá na mesma. Tá? Mas... O importante é. Essas coisas dão Atonement. O Atonement, quando eu bato, recupera essas pessoas. Ricardo, é só o Smite? Não. Qualquer magia. Qualquer magia. Tá? É... Vai curar. Outra coisa. Penance. Cadê que tá soltando no aliado? Penance não solta no aliado. Tem um talento, mas estamos falando da base. Penance não solta no aliado. Smite não solta no aliado. É... Isso aqui é talento. Vamos tirar tudo que é talento aqui primeiro. Tá? Vamos tirar tudo que é talento aqui. Só pra vocês não confundirem. Ah... Isso. Talento PVP. Isso aqui também. Super artefato. Maravilha. Tá? Então, por exemplo. Tudo que você bate no cara. Vai virar Heal. Eu não posso soltar Penance não, amiguinho. Só que detalhe. Quando eu solto Atonement em todos os caras. O dano vai ser passado pra todos esses caras na mesma quantia. E... Flau, flau, flau. Olha quantas vezes eu curei aqueles caras. Certo? É isso que o Atonement faz. A diferença é que o Priest Rediscipline agora. Ele tem que se esforçar, né? Aí eu vou falar. Ricardo, era difícil antes. Eu tô brincando. Se não aguentou a brincadeira, por favor. Tem outros lugares que você possa fazer isso. Tá, voltando. O que acontece? Então, você vai ter essas skills. Você vai ter Penance pra bater. Você tem Smite pra bater. Tá? Além disso, o que você tem? Você tem uma nova skill de 2 minutos de cooldown. Chamada Rapture. Pelos próximos 11 segundos. O Power World Shield não tem cooldown. Então, eu posso fazer o que eu fazia antes. Nesses 12 segundos. Que é tipo Power World Shield. Power World Shield. Power World Shield. Power World Shield. Além de fazer o Shield no cara. A pessoa também vai receber o Atonement. Do Power World Shield. Tá? Então, tá vendo que eu estou curando todo mundo aqui. Olha quanta cura. Olha quanta cura. Certo? Então, esse cooldown é um pouco diferenciado dos outros. E volta ao estilo antigo da Priest Discipline. Muito, muito legal. Gente. Priest Discipline, desculpa. Eu tô muito empolgado. É muito bacana. Desculpa. É empolgação. Tá? Mas é que virou um healer que você tem que ficar vidrado no jogo. Assim. Você tem que dar 100% do foco pra curar. E cura sim. Ok? O que mais a gente vai ter aqui? Então, a nossa Master. Eu já expliquei que vai ser isso. Tá? A gente vai ter o Atonement. Tá? Que fica 15 segundos no cara. Nossa Master aumenta o healing transferido do Atonement. A gente ainda tem o Focus Head Will. Quando você toma dano melee. Você toma esse negócio que você toma 15% de dano. Você taca duas vezes. Tá? O Shadow Fiend a gente ainda tem. É... Que só bate. Mas bate. Tá vendo que não... Tem que recuperar mano. Só bate. Recuperar mano. Só bate. O que mais a gente vai ter aqui pra vocês? Psych Screen. É... Blah, blah, blah. Ficou um minuto de cooldown. É que eu tô com reduzido aqui. Power World Barrier. Tá? Ah... Ainda faz aquela barreira. 25% de dano aqui. Pá. Pessoa igual. Mesma coisa. Ah... O que mais a gente... Eu quero ir pro Artefato. Desculpa. Eu tô empolgado. É... Tá. Nosso Artefato. O que que nosso Artefato faz? Ele dá 175 mil de dano na pessoa. Só que ele aumenta 10% do dano por aliado afetado pelo Atonement. Então. Pau. 130 mil pra todo mundo. Xopla. Um minuto e meio de cooldown. Então é um tiro carregado que você... É um burst de heal. É realmente um burst de heal. Mas você tem que carregar, digamos assim. É... É legal a ideia do Artefato. Tá? Vamos explicar o que nosso Artefato... As outras coisas do nosso Artefato que são bem bacanas. O que que a gente vai ter? A gente vai ter ele. A gente vai ter... O Shadow Mande. Ele tem 15% de chance de não dar aquele daninho que a pessoa tem que tomar pra cancelar. O Power Word Barrier. Dentro... As pessoas que estão dentro da barreira vão tomar 100% do Atonement. O heal do Atonement. Muito bacana. Aumento heal da barreira. Não só fica redução de dano. Então é um aumento de heal pra você. Tá? Quando eu solto o Penance eu movo 30% mais rápido. Tá? Então pode ver que... Aqui ó. Vem, para de... Por que os negros tão... Ah, desculpa. Olha lá. 30% mais rápido. Eu achei que eu estava com o Talento. Tá? Então eu ando mais rápido. Eu vou ter também... Ah... O... Isso aqui aumenta o chance do... Tem uma chance de aumentar o dano do meu próximo Penance em 50%. Tá? Isso é... 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 O que que a gente vai ter aqui que mais... É... Deixa eu ver se tá... Tá aqui ó. Pronto. A Shadow... O Shadow Word Pen. Cadê o Shadow Word Pen que eu... Que eu... Que eu não tô com ele aqui. Aqui, Shadow Word Pen. Desculpa. Eu tava com ele porque eu tava com o Talento pra trocar. Isso, perfeito. O Shadow Word Pen tem uma chance de aumentar o dano do próximo Penance em 50%. Então... Dano Dot também aumenta o Heal. Ok? Isso aqui é muito importante. Tá vendo que... Oh, caceta. Tá vendo que o Dot tá dando dano ó. E também tá curando. Gente, qualquer dano que eu der no cara. Tá? O dano que eu estou dando no cara vai virar. Tá vendo? Aumenta o dano do meu próximo Penance em 50%. Ok? Isso é muito legal. Isso é muito bacaninha. E a gente tem mais um que é muito importante. Isso aqui. Soltando Power Word Shield no alvo sem ser você, cura 15% a mais. Tá? O Shield fica 15% a mais. É bem bacana isso aí. O Fade reduz o dano. Isso aqui é mais PVP, mas serve pra PVE também. Tá? E aí agora a gente vai pros Talentos. Gente, vamos pros Talentos que isso aqui é muito bacana a gente ver. Então o que a gente tem? Na primeira linha a gente tem o Castigation. O Penance, ele solta mais um Hit. Então você vê que ele tá soltando 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Ele dá um daninho a mais. Super simples. A gente tem o Penitente que você pode soltar o Penance num aliado. Tá? Então é o Penance como ele era antigo. Tá? Ele cura. E a gente tem o Chisme, que é uma Miss Kill nova. Que quando você solta no inimigo, você vai dar um daninho de 100k de Shadow Damage. E aumenta o dano que você dá naquele alvo em 30%. Então, se você bate 30%, automaticamente o Heal que você dá no cara, nas pessoas, aumenta em 30%. É automático. Tá? O dano é direto ligado ao Autonimate, gente. Isso é detalhe. Na linha do 30, a gente vai ter basicamente o que a gente antes. A gente vai ter a Peninha. Tá? A gente vai ter o Body and Soul. Quando você dá o Power of the Shield, a pessoa anda 40% mais rápido. Ou o Leap of Faith, que é o que você puxa. E a gente tem o Masoquismo. Que é aquele, quando você dá o Shadow Mande. Que é aquela skill que eu falei. Que... Você dá aquele daninho que se mata quando você tá dano em combate. Em vez de te matar, quando você solta, você também dá um Heal Overtime. Em vez de você se matar por 86, você vai curar você mesmo 86. Então, é um Heal em você mesmo maior. Em você mesmo, não em qualquer um. Em você mesmo. No nível 45, a nossa linha de CC. A gente tem uma skill chamada Shining Force. Que você solta e empurra todo mundo pra longe. Dá Slow em 70%. Um minuto de cooldown. Reduz o cooldown do Psychic Screen em 30%. Desculpa. 30 segundos, porque isso aqui é um minuto agora. Psychic Screen em um minuto, vai pra 30. E o nosso Mind Control. Tá? Mind Control aqui da Discipline. Discipline. Você também pode controlar... É... A cabeça de um bicho, que também é do seu nível. Ahn... Desculpa. Eu posso controlar o meu personagem enquanto eu tô controlando a pessoa. Só que tem 3 minutos de cooldown, tá? Porque normalmente, quando eu tô com Mind Control, eu tô controlando ele. Eu posso controlar o meu personagem e o cara, tá? Ahn... Na linha de 60, eu vou explicar da direita pra esquerda. Lembra que eu falei que o Shadow Fiend só bate? Mind Bender. Mind Bender cura a mesma coisa que acontecia antes. Um minuto de cooldown, ele bate e ele cura. Desculpa. Ele recupera a mana. Ele recupera a mana. Ele tá recuperando a mana. Mas com esse talento. O Shadow Fiend só ele não recupera. Ok? Shield Discipline. Quando você solta... É... Quando o seu Shield é completamente absorvido, você recupera 1% do seu máximo de mana. Lembrando que essa é aqui a mana... A linha de recuperar a mana. E o Power World Solace. Mesma coisa que existia antes. Você solta e você recupera 0,75 de mana toda vez que você solta. Instantâneo. De novo, como é dano, também troca o Atonimente. Ok? Eu só vou esperar trocar e eu já falo pra próxima linha. Próxima linha. Power World... O Power Infusion. 25% de aceleração. E Rage. Ou Rage. É 20%. Você bate 20% mais rápido. Ou você casta 25%. E você reduz o custo de mana em 20%. Beleza. Sucesso. Ah, Ricardo. É. Tá. Twist of Fate. Quando você cura um alvo. Com menos de 35% de vida. Você dá 20% a mais de dano. E 20% a mais de heal. É quando você cura um alvo. Não é mais quando você bate ou cura um alvo. Você tem que curar um cara com 35% a menos de vida. Não adianta mais usar o cheat de você bater num cara que tá morrendo e você cura mais. Não. Você tem que curar um alvo com 30% a menos de vida. 35% a menos de vida. Aí você vai curar e bater mais. Por 10 segundos. E o Contrition que você... O seu Atonement. Lembra que ele fica 15 segundos? Beleza. Fica 17 agora. Nossa, Ricardo. Como é fácil entender essa skill. Tá. Beleza. Próxima linha. A gente vai ter Divine Star. Mesma coisa que acontecia antes. Tá. Bateu. Tá. Vai dar... Vai curar as pessoas no caminho. E vai dar dano nas pessoas no caminho. Ok. Bate. E volta. Eu quero explicar o Clarity of You primeiro. Porque depois eu vou falar do rei. O Clarity of You é a mesma coisa. Você é uma magia que você solta nas pessoas. E faz um shield. Ok. Tá vendo? 321 mil de dano. Absorve de nejo de jogo. Se eu soltar de novo, não estaca. Não estaca mais. Olha lá. 321. 321. Não estaca mais. É uma magia que você solta em uma pessoa. Demora um pouquinho pra castar. Mas é um absorve na pessoa. Então eu tô aqui com ele. Recebe um aqui pra você também. Tá vendo? Eu posso soltar em várias pessoas. Mas não tem mais como estacar. Ok. Sucesso. E o Halo. Eu queria explicar porque o Halo mudou. Sim. O Halo mudou. Antes o Halo. Quando a pessoa estava perto de você. Curava menos. Ou batia menos. Quando a pessoa estava em 25 yards. Batia o máximo. E depois batia menos também. Você tinha um máximo. Agora não. Quando você solta. O mesmo dano. O mesmo heal. Vai curar as pessoas. 60 mil. E dá 110 mil. Vão arredondar pra 110 mil de dano. Então soltou. A mesma coisa. Acontece pra todo mundo. Tá vendo? Não importa onde a pessoa esteja. É 60 mil de cura. E 110 mil de dano. Ajuda um pouco. Porque antes você tinha que ficar. Não. Aqui. Mas não. Soltou. Curou. Bateu. Legal. De novo. Level 100. Eu vou da direita pra esquerda. Shadow Covenant. Eu vou tirar o Power World Radiance. Que é aquela minha magia em área. Tá? Lembrando mesmo. O Power World Radiance é isso aqui. Que você cura todo mundo. É. Um alvo. E dois outros mais. Se você dar atonement. E você vai trocar. Tá? Você vai curar 5 aliados em 30 jardas. Tá? Só que também. Quando você solta isso. Vai ficar um. Um shield nos caras. Que vai absorver os próximos 66 mil de heal. Então. Eu tô com isso aqui. Tá? Então eu vou soltar naquele aqui. Ô caralho. Soltei. Tá? Além disso. Vai deixar um shell nos caras. Não tá dando. Mas vai absorver os próximos 75 mil de dano. Que absorve. Certo? Ó lá. Aqui não tá ficando. Não tem combate. Tá? Mas tem isso. Mesma coisa que o Shadow Mendes. Não tá dando daninho. Tá? Então além de você curar o cara. Você cura por relativamente bastante. Você deixa um shell. E detalhe. Não faz o atonement. Cara. É um pouco. Não vou falar que é duvidoso. Tá? É pra quem ainda tem. Ainda precisa de algo de cura. Que ainda. Que se você talvez não tenha pego a ideia do atonement. Talvez seja pra você. Não tô falando que é ruim. Lembrando que você cura até 5 aliados em 30 jardas. Tá? É um heal inteligente isso aqui. Mas deixa esse shell. Que absorve os próximos 75. Que é a metade de quando você curou. Sempre você cura X. E absorve metade desse X. Nos próximos 6 segundos. Ok? Lembrando que esses 6 segundos também podem acabar. Sem você ter pego. Sem você ter usado isso. O Grace aumenta os meus healings que não são do atonement. Ou seja. Power World Hadjins. Shadow Mande. Pli. Certo? Eles aumentam em 30%. Em targets que tem o atonement. Então. Soltei o atonement em mim. Soltei o Shadow Mande. Pá. Curei mais. Soltei o Power World Hadjins. Pá. Curei mais. Tá vendo? 78 mil. Não foi 60 mil. Então. Quem tem atonement. Os healers. Os heals. Que não usam o atonement. Curam 30% a mais. Deu pra entender? Então. Eu solto o atonement. E mando uma pessoa. Esta pessoa. Vai tomar 30% a mais. Das magias. Que não usam o atonement. E. O Power of the Wicked. É um lugar que fica no Shadow World Pain. Ou então. Você fica no lugar do Shadow World Pain. O que acontece? É um dot. É um super dot. Ele é instantâneo. E. Quando você solta. Quando você bate com o Penance. Ele espalha pra pessoa do lado. Então. Se eu bater nesse cara aqui. Por exemplo. Pau. E eu der Penance. Tá vendo? Não. Porra. Não passou pro cara do lado. Você tá me tirando. Não tá do lado. Isso passa. Vamos pegar algum dame. Não tem dame que tá do lado. Um do outro aqui. Acho que é considerado do lado. Vamos ver aqui. Não. Tem que tá em combate. Bem. Funciona. Tá. Tipo. Eu tô garantindo isso. Funciona. Mas a questão é que. É um dot. Quando você solta o Penance. Ele passa pra pessoa do lado. Tá. É. É legal. Bem. Bem. Legal. E eu quero explicar agora. Como funciona. O Preste Discipline. Numa. Ride. Ou num grupo. Ou você que está duvidando do Preste Discipline. Por favor. Não duvide. Porque ele é um cara super legal. Um cara simpaticíssimo. Tá. Eu quero que você veja que. O Preste Discipline. A maioria dos healers. Tem poucas magias em área. Ou. Tem. Às vezes a magia de área tem cooldown. Ou gasta muita mana. O Preste Discipline. Ele é ótimo pra curar. Multi target. Alguns. Vários alvos. Com danos aleatórios. Vai. Tipo. Ah. O cara tá tomando fogo. Coisa assim. Talvez ele não tenha. Grandes cooldowns. Quanto os outros. Quanto os outros. Você pode espalhar o Atonement. Por exemplo. Pra várias pessoas. Tá. E olha o que você pode fazer. Olha só. O número de heal que você vai subir. Tá. Olha. Olha quanto. Olha quanto. Quanto sobe. O seu hot. Tá ali. Se eu solto hot em duas pessoas. Também conta. Olha quantas. E aí você tem que ficar soltando o Pli de novo. Tá. Então. Olha o quanto o número sobe. Quando você tem vários dots. Você tem que. Então você. É um healer que você tem que aprender a bater. Você tem que aprender. Você tem que saber curar. Porque você ainda vai sofrer bastante de heal nas raids e etc. Tá. E os dots são muito importantes pra isso. Então por exemplo. Olha o Halo. Olha. Cabeça. Tá vendo? Que curou um cara uma vez. Depois curou o dano do Atonement. Mano. É o healer mais diferente. Diferentão. Né. Do. Do Legion. Então. Mas assim. Muita gente vai sofrer. Ele não é fácil. Ele realmente não é fácil. Eu joguei bastante com ele no beta. Tipo. Uma das classes que eu joguei mais. Fiz raid. Fiz dungeon. Fiz tudo. Sim. Ele consegue tirar números bons. Tá. Muito, muito bons. Mas ele é muito difícil. Você talvez tenha que se esforçar dobro ou triplo do que os outros healers. Talvez tenha que se esforçar. Certo. Então ele é um healer que cura ofensivamente. Isso é uma coisa que você tem que gravar. Você cura ofensivamente. Quando que você vai o curar e como que você vai bater. Influencia em que tipo de heal você quer. Você quer single target? Solta só o Power World Shield e sai batendo. Não Ricardo. Eu quero curar várias pessoas. Então marca aquelas pessoas. E não esquece de dar os seus dots. Tanto o Purge the Wicked quanto o Shadow World Pain. Tá. Então tudo isso é muito importante pra você gravar. E pra você aprender a jogar de Priest Discipline. Certo. Então é isso. Agora a gente vai explicar o outro healer que é a Priest Role. Que é bem diferente da Discipline. Então. Let's go. E aí Pich. Pips. Pitch. Eu não sei se eu tô falando com a Pitch. Se a Pitch estiver ouvindo. Muito obrigado por jogar World for Crafts. A gente agradece. Mas não. Vamos falar de Priest Role. Priest Role. Como a gente viu a Discipline. Cura batendo. Priest Role. Não. Ela cura normal. A gente vai ter sim como bater. A gente tem Smite. Role Fire. Tá. Basicamente é isso. Mas. Você não bate. Você não cura batendo. Você simplesmente cura. Primeiro eu quero explicar da sua Master. Que continua a mesma. Tá. Toda vez que você cura com uma coisa direta. Fica um heal over time. Do porcentagem de Master que você tem. Ok. Você ainda tem Spirit of Redemption. Quando você morre. Você vira o anjinho. Pá 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 pá. Fica curando o cara. Certo. E. Já vou explicar o Serendipity. O que que mudou na Priest Role? A Priest Role. Ela adquiriu basicamente. Tudo de magia de heal. Que tinha as outras. Então por exemplo. Role Nova. Agora é da Priest Role. Tá. O Prayer of Mending. Aquele que fica pulando. Quando a pessoa toma dano. É da Priest Role. Flash heal. Heal. Renew. Tudo isso. Priest Role. Ok. Prayer of Healing. Priest Role. O que que mudou na Priest Role? O Priest Role agora a gente vai trabalhar em questão de milagres. O que que são milagres? Você vai ter dois milagres. Eu vou chamar de milagre. Tá. Um chama Holy World. Vocês podem chamar de Holy World. Eu vou chamar de milagres. Por que? São heals muito fortes. Heals muito, muito fortes. Então a gente vai ter. O milagre single target. Que é o Holy World Serendipity. Quando você cura um cara. Vai curar 500 mil do cara. Acreditou. Bem. Mas cura muito. E tem um minuto de cooldown. Mas cura muito. Gente que a gente acabou de falar de 60 mil de heal. O xamã. Você lembra dos números? 500 mil é um absurdo. Isso aqui não é tudo que pode curar. Isso aqui está baixo. E a gente tem o outro. Que é 50 segundos de cooldown. Que cura 150 mil em área. Instantâneo também. Aqui para vocês. Pau. 50 segundos. Os dois são instantâneos. A gente chama de milagre. Porque simplesmente são coisas absurdas. Mas por que? O que que gira em torno desses Holy World? Agora você tem a skill Serendipity. O que que ela fazia antes? Antigamente quando você soltava Flash Heal. Ele diminuiu o Cash Time. E o. O. O custo de mana do Prayer of Healing. E vice-versa. E do. E do Greater. E do. Desculpa. Isso. E do Greater Heal. Que era o Heal. Que é o Heal agora. Mas o que que acontece agora? Agora não. Então a gente vai separar em duas partes. A gente chama Flash Heal e Heal. Single Target. Essas duas magias são Single Target. Que é o Heal. Que é o Heal lento. E que não gasta mana. E o Flash Heal. Que é o que é rápido. E gasta mana. Os dois curam a mesma coisa. Serve para todas as classes de Healer. De Heal. Ok? Essas duas magias são Single Target. E a gente tem a outra magia. Que é. Aue. Ok? Além disso. A gente tem um outro milagre. Que é o Hollywood Shastice. Que. Ele dá 130 mil de dano. E dá incapacitate por 3. Desculpa. Por 5 segundos. Tá? Tá vendo? Dá incapacitate no cara de 5 segundos. Legal? Legal. Toda vez que você der. O Smite. Que é o que você bate. Você reduz o cooldown. Dessa magia. Em 6 segundos. Ela tem 1 minuto de cooldown também. Então a gente está nesses 3 milagres. Ah! Foco nesse. Ah! Aí eu explico. Isso aqui. Quando eu for explicar de novo. Aquele cara não vai procar. Eu estou avisando isso antes. Mas beleza. Então a gente tem. A gente separa em Single Target. E Aue. E aquele CC. Tá? Então a gente tem 3. Single Target. Aue. E CC. Vamos tirar o CC agora. Vamos focar no PVE. Aspas. Mas vamos focar no Heal. Então a gente tem Heal. Single Target. E Aue. O que acontece? Toda vez que eu solto uma magia. Single Target. Dessas duas. Eu vou reduzir o cooldown. Dessas magias. Em 6 segundos. Então. Da magia Single Target. 6 segundos. Então eu soltei o Heal Single Target. Toda vez que eu solto o Heal. Eu reduzo o cooldown dele ali. 50. 49. 41. Agora 33. Tá vendo que eu estou reduzindo. Cada vez que eu solto uma magia de Heal. Eu reduzo 6 segundos nele. No cooldown dele. E. Já posso soltar ele de novo. Certo? Então cada uma dessas skills Single Target. Reduz o cooldown do meu Milagre Single Target. Em 6 segundos. E toda vez que eu solto o meu Milagre. O Holy World em área. Eu solto. Toda vez que eu solto o Prayer of Healing. Eu vou reduzir o cooldown do meu Milagre em área. Em 6 segundos. Ok? Magia Single Target. Diminui o Milagre Single Target. Magia Aue. Diminui o Milagre Aue. Ok? Legal. É assim que funciona a Priest Roly. Tá? Ela vai girar em torno dessas duas skills. É. Muito, muito forte de Heal. O que que meu Artefato faz? A Priest Roly é um dos únicos que não recebe uma das skills. Um dos que não recebe uma skill. Quando você pega o Artefato. Você pega uma passiva. O que que essa passiva faz? Toda vez que eu solto uma dessas duas. Uma dessas skills Holy World. Um milagre Single Target. Um desses milagres. Single Target. Aue. Ou CC. Eu tenho uma chance de invocar aquele bicho que eu falei. O Ture. É um Naru branco. O que que ele faz? Quando ele está lá. Toda vez que eu solto uma magia. Qualquer magia. Ele vai soltar uma magia similar a esta magia. Então se eu soltar uma magia Single Target. Ele vai lá. Epa. Single. Se eu soltar uma Aue. Ele vai falar. Opa. Aue. Então vamos tentar invocar ele. Não vai aparecer né? Ele não vai. Ele é chato pra casa. Ah. Apareceu. Então ó. Vou soltar uma magia Single Target. Centro de 13. Ele soltou uma de 21. Vamos soltar mais uma. Tá. Ele solta uma. Ele demora. Se o 21 foi o Proc. Ele solta outra. Você viu que soltou um 40 aqui né? Cadê ele aqui ó. Não vai aparecer eu né? Que é o Ture que soltou. Toda vez que eu solto uma magia. Ele solta uma cópia dessa magia. Uma cópiazinha. Dessa magia. Tá? Não é meu Deus. Céu que negócio pica. Mas ele vai aparecer. É. Até que bastante. Tá? Ele não aparece tanto tanto. Mas ele aparece bastante. O que mais meu artefato faz? Ah. Eu vou explicar isso aqui depois. Eu vou explicar isso aqui agora. Quando eu solto Guardian Spirit. Que é o meu talento. Que quando uma pessoa morre. Ela não morre. Volta a vida. Ou aumenta o Heal. E também aumenta o Heal. Que a pessoa recebe em 40%. Eu também recebo um Guardiãozinho. Um Guardião. Pico. Ó. Então eu soltei nele ó. Tá vendo? Eu também recebo um Guardião. Ok? Então nós dois podemos morrer. Tipo. Eee. Que legal. Ok? O que acontece também. A gente vai ter também o Holy Mange. Toda vez que o Prayer of Mange. É aquele que pula quando a pessoa toma dano. Ele afeta. Ele pula pra uma pessoa. Que tem o Renew. Que é o meu Heal Overtime. Ele. Essa pessoa. É curada instantaneamente. Por 33 mil. Então ele pulou na pessoa. Ela tem Renew. Já curou 33. E aí. E vai curar mais. Tá? Com o tempo. Ah. Toda vez que eu solto o Holy World Sanctify. Que é o meu AOE. Eu aumento o Healing do Prayer of Healing. Em 6%. Tá? Por 5 segundos. E a gente vai ter essa aqui. Toda vez que eu crito. Com o meu Heal. Ou Flash Heal. Eu tenho uma chance de invocar. É. Eu fico. Eu fico buffado. Por 12 segundos. Aumentando meu Heal. Em 20%. Eu tenho muito pouco crítico. Não vai dar muito certo. A gente tentar fazer isso. É. Vai demorar um pouco. É. Vai ser difícil. Mas tudo bem. Ah. Mas é isso que faz. E a gente tem uma skill ativa. Que é uma coisa que você vai pegar. Tá? Que você tem duas cargas. Chamar. É. Light of Touré. O que que você faz? Você solta na pessoa. Aquela pessoa por 10 segundos. Vai ser curada por 87 mil. E. Toma 25% a mais de Heal. Tá vendo? Ó. Ela vai tomar 25% a mais dos meus Heals. Ó lá. Tá vendo? Em vez de curar 113. Curou 140. Tá vendo? Acabou o negócio. Volta pra 113. Legal né? Então tem duas carguinhas e 45 segundos de recarga. Legal. O que mais a gente tem aqui no nosso artefato de legal? A gente tem esse aqui ó. Renew of Faith. O que que isso aqui faz? O meu Divine Him é o meu cooldown que cura em área todo mundo. Pá 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 pá. O que que você faz? Quando eu tô com o Divine Him. O meu Prayer of Mending. Aquele que pula quando a pessoa toma dano. Ele vai a cada 0,9 segundos pular num novo alvo sem consumir nenhuma carga. Então olha que bacana. Vou soltar o Prayer of Mending em mim. E vou soltar o Divine Him. Ele fica pulando. O Divine Him fica pulando. Din 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 din. Tá? A cada um segundo ele pula uma pessoa, pula uma pessoa e não consome a carga. Você viu que ele não estava mais em mim. Ele automaticamente pulou de mim quando eu soltei o Divine Him. Tá? E ele não consome carga. Ele pula, ele sai de mim, mas ele não consome a carga. Eu não vou duplicar o Prayer of Mending. Ele só pula. Ele vai curando, vai curando, vai curando. Quando acaba o Divine Him ele começa a gastar as cargas. Certo? Super em passo? Super em passo. Vamos aos talentos? Vamos! Beleza. Primeira linha. A gente tem uma passiva super difícil de entender que você recupera 10% a mais de mana. Eu vou deixar um tempo aí pra vocês entenderem. Beleza, entendeu? Simples, né? A gente tem o Enduring Renew. Toda vez que eu solto uma magia single target na pessoa que tem Renew, eu recoloco o Renew. Tá? Tá vendo o Renew? Tá acabando, ó. Renew tá aqui. 10, 9, 8, 7 e... Pau! Recoloquei ele. Quando eu solto uma magia single target, ok? O Trail of Light, quando eu solto Flash Heal, 40% é replicado pra última pessoa que eu curei com Flash Heal. Então, por exemplo, eu vou soltar Flash Heal em mim. Curei 113 mil, ok? Agora eu vou curar essa pessoa. E... Me curei. Agora eu vou curar o Guardinha. Curei esse cara. E é como se fosse uma dupla. Toda vez que eu curo um alvo, eu vou curar 40% no último alvo que eu soltei Flash Heal. Flash Heal. Ah, isso não é qualquer Heal. É Flash Heal, ok? Segunda linha é linha de movimentação. Dois talentos iguais e o último talento é diferente. É o que a gente tinha antes. Só que mudou. Você usa. Você recupera 20... Você cura 20% do seu máximo HP. Ok? E aumenta o seu máximo HP em 20%. Só que ele diminui a cada segundo 2%. Tá? Até voltar ao normal. Você não vai morrer disso. É só pra voltar ao normal. Ok? Só isso. No nível... Na linha do 45, a gente tem a linha do CC. Tá? Aqui a gente não tem o Psychic Screen. Isso é muito importante vocês lembrarem. Tá? Pode ver aqui, ó. A gente não tem Psychic Screen nenhum. A gente não vai gritar da fear em ninguém. Ok? Só que a gente vai ter o Afterlife, que aumenta a duração do nosso Spirit of Redemption. Que é quando a gente morre em 50%. A gente tem o Censure, que em vez da gente incapacitar o cara por 5 segundos, a gente estuna o cara por 5 segundos. Louco! O que é bem mais útil. Situações diferentes, mas em questão de PvE, bem mais útil. E óbvio, PvP diferente. Mas a questão é que muda o tipo de CC. Importante você gravar isso. E o Shiny Force é a mesma coisa que a gente tem na Precisa e Discipline. Já expliquei. Volta o vídeo e você vai... Legal. Na linha de 60... Eu vou explicar isso aqui depois. A gente tem o Light of the Nauru. Lembra que eu falei que toda vez que você só toma magia single target, o milagre single target reduz 6 segundos? É pra 8. Isso serve pra todos os milagres. Então toda vez que eu só toma magia single target, diminui 8 segundos do milagre single. Magia OE, reduz o milagre ao E. A diferença é que aqui aumenta essa redução em 2 segundos. Ok? A gente tem o Guardian Angel. Se eu soltar o meu Guardian Spirit em uma pessoa e ela não morrer, reduz o cooldown em 1 minuto e meio. Ok? Legal. E a gente tem uma magia chamada Symbol of Hope, que é tipo louca, louca. Isso aqui muita gente tá falando porque é bem diferente. Eu vou soltar todos os healers da raid e grupo, pode ser grupo ou raid, todos os... Por 10 segundos, eles não gastam mana. Então, soltei. Note minha mana. Ah, eu tô com o buff. Aqui, peguei o buff. Critou, critou. Aqui, ó. Asinha do Ture. Tá vendo que fica uma asa meio mecânica, meio de luz? Esse é o buff do artefato. Tá? Aquele que eu tava falando que eu não ia tentar. Yes. Beleza. É isso que o Symbol of Hope faz. Mas isso serve pra todo mundo da raid em 40 jardas. Pica. Level 75, como vocês viram, o Surge of Light é a mesma coisa que a gente tinha antes. Toda vez que você cura alguém, solta uma magia de cura. Tá? Você tem 8% de fazer o seu próximo Flash Heal ser instantâneo e não gastar mana. Tem o máximo de duas cargas. Esse Flash Heal instantâneo sim conta para a redução do Hollywood Single Target. Um milagre Single Target. Conta como uma magia. A gente tem o Binding Heal, que é uma magia que a gente antigamente tinha. Agora é um talento do Holly. Tá? O que que a gente vai ter? O... Ele é uma magia que cura duas pessoas. Você vai curar o seu alvo e você. Quem não conhece o Binding Heal faz isso. Cura nós dois. Ó. O Binding Heal cura eu e um Frenzy Target e um terceiro alvo em 30 jardas. Em 20 jardas. Então eu vou curar eu, ele e vai se procurar em mais alguém. 1, 2, 3 e... Tá vendo? Curou eu, cura ele e ele. De novo. Curou eu, ele e agora ele. De novo. Curou eu, ele e outro cara. E detalhe, ele vai reduzir o cooldown dos dois milagres, single e ao E. Tá vendo? Vai faltar 45 e 55, tá? Então, ó lá. Só que ele reduz em 3 segundos. Dos dois, ó. Ele não reduz normal. Ele reduz dos 3... Dos dois... É... Dos dois negócios. Então, ele é considerado uma magia single e ao E ao mesmo tempo. Ok? E a gente tem o... O Pierre que faz o quê? O meu Prayer of Mending, ele conta pra essa passiva que reduz. Ele reduz o cooldown da minha magia, do meu milagre ao E. Ou seja, agora o meu Prayer of Mending, ele considera sendo uma redução do... Oh, shit. Cliquei o botão errado. Então, aqui, tá vendo? Ó. 43, 42... Opa! 35 segundos. Então, quando eu solto o Prayer of Mending, ele reduz o cooldown do meu milagre em área. Só com esse talento aqui, certo? Legal. Na linha do 90, gente, a gente vai ter umas coisas bem legais. O Halo, que a gente já explicou na disciplina, mesma coisa. Tanto cura quanto dá dano. O Divine Star, a mesma coisa. Igualzinho. Só que a gente vai ter o Divinity. Quando você cura com qualquer magia de Hollywood, quando eu curo com uma magia... Com um milagre, por 8 segundos eu vou aumentar o meu heal em 15%. Lembrando, esse meu Hollywood, ele não cura. Então, eu não ganho buff, tá? É quando eu curo com um milagre. Ó lá, tá vendo? Eu aumento o meu heal em 15%. De novo, aumento o meu heal em 15%. Quando eu curo com um milagre Hollywood. Ok? E no nível 100, a gente vai ter... Eu vou explicar isso aqui depois. Eu vou ter o Circle of Healing, que é uma magia que os Priest e Holly vão sentir falta, se não pegar. É porque antigamente você tinha a mesma coisa, tá? É instantâneo, você cura 5 pessoas por ser 50, 60 mil. Instantâneo, 14 segundos de cooldown. Isso aqui o Priest já tinha antes. Ele perdeu e virou um talento. Tipo, ele não perdeu, virou um talento. Vai perder e virar talento, é uma coisa diferente. Tá? Eu vou ter... O Benediction. Que o meu Prayer of Mending, ele tem 50% de chance de deixar um Renew quando cura uma pessoa. Então, ele vai pulando nas pessoas, ele tem 50% de chance de deixar um Renew cada vez que ele pula. É uma passiva, assim, ridícula de boa. E funciona com o meu Divine Ring, com o meu Artefato. Lembrando que ele tem... Ele pula cada 1 segundo sem consumir carga. Então, também funciona. E lembrando que também, quando ele pula numa pessoa com Renew, ele... A pessoa cura por 33%. 33K. Então, é um efeito dominó aí, bem bacana. Tá? E o que eu tava falando? Ah, tá. E aqui... E o Apoteose, gente. Essa skill... Ai, mano. Ai, Deus. Bem... É um outro cooldown do Priest-Hole. É bonito. Vamos começar pelo fato. É bonito. O que faz? 3 minutos de cooldown. E ele fica 30 segundos. Ricardo, 30 segundos é bastante? Sim. Eu vou explicar o que ele faz. Eu vou deixar o Binding Hill pra explicar, tá? O que que faz? Por 30 segundos, o custo dos meus Milagres, do meu Holy World, vai ser zero. Ok? Já começou? Já começou estranho. Pô, Ricardo. Mas cura tanto? Sim, cura zero. Não que eles gastem horrores de mana. Eles gastam bastantinho, mas nada... Meu Deus. Mas custa zero, ok? Por 30 segundos eles não custam nada. E detalhe. O efeito da redução de cooldown deles aumenta em 200... Porcento. 200%. Ou seja, o Binding Hill, lembra que ele diminuía 3 segundos de cada um dos... Coisas? Vamos fazer de novo? Eu vou soltar o Apoteose. Vai ficar sozinho em mim. Eu vou soltar um Milagre. Dois Milagres. Eu vou soltar o Binding Hill agora. Olha a velocidade que reduz os meus Milagres. Reduz 10 segundos. Mais 10. Mais 10. Mais 10. Soltei mais um. E lembrando que esse aqui vai diferente. Eu vou soltar o Single Target agora pra vocês verem, tá? Olha como reduz esse. Puta, mano. Ó. 33. 15. Milagre de novo. Ele reduz 3 vezes mais rápido, velho. E se eu pegar essa passiva aqui e diminuir 2 segundos, seria mais rápido ainda. Por que que isso aqui vai 8 segundos? Vai 8, 16, 24. 24 segundos de redução pra cada magia. É um absurdo, velho. Então, isso, pra quem... Pra quando você precisar de um cooldown, esse cooldown é realmente muito bom. O número das curas da Presti Holly estão muito altas. Por isso que as pessoas não estão olhando a disciplina. A disciplina é um heal diferente. Ela tem um heal constante muito bom. Mas em questão de número alto, a Presti Holly tá tirando números muito altos. Mano, isso aqui, ó. Só isso aqui, a Presti disciplina já ia falar. Porra, mano. Não é assim que funciona a vida. Tá? Olha isso aqui. 4, 500k de heal numa magia Single Target. Instantânea. Então, assim. São heals bem diferentes da disciplina e da Holly. Bem diferentes. Não é um melhor que o outro. Não estou falando melhor. Mas aqui são números mais altos e eu não bato. Lá eu vou bater. É uma cura diferente. É uma cura constantemente. Você vê que gasta relativamente menos mana. É uma cura constante e você bate. A Presti disciplina, ela bate muito bem. Tá? E lembrando que quanto mais rápido o bicho morre, menos cura você precisa. É automático. Tá? São curas completamente diferentes. Mas aqui é um super heal e lá é um heal ofensivo. Tá? Essa é a diferença dos dois. Ok? Então, agora a gente vai explicar a Presti Super 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 Shadow. Tchau, tchau. Tá, gente. Agora a gente vai falar da nossa Presti Shadow. E já começa. Eu vou falar da minha Mastery. O que é a minha Mastery? Aumento o dano do meu Shadow World Pain, Vampire Kick Touch e Void Bolt. Void what? Shadow World Pain, Vampire Kick Touch e Void Bolt. Não é Mind Blast. Não é Mind Blast. Ok? O que a gente vai ter aqui? A Presti Shadow mudou assim drasticamente. Drasticamente. Porque agora ela vai ter, igual o Shaman Enhancement Elemental e o Balance, ela tem um recurso diferente, chamado insanidade. E aí depois ela vai virar uma forma diferente e aí com isso ela vai gastar a insanidade. Só que o que ela gasta vai ser completamente diferente do Balance e do Enhancement. Então primeiro eu vou explicar como funciona essa mecânica. Então, por exemplo, eu tô com 0, não ganho nada. Quando eu solto o Vampire Kick Touch, eu ganho 4. Shadow World Pain, eu ganho 3. Mind Blast, eu ganho 12. E o Mind Flay, 8 na duração inteira. Não é 8 por segundo, é 8 inteiro. Então, você vai ver aqui, ó. Foco aqui, ó. 4, 7, Mind Blast, 19. Tá vendo? E eu... Esquece esse tentáculo. Consegue esquecer o tentáculo? Esquece o tentáculo. Tá? De novo. Olha lá. Tá vendo que eu tenho mana aqui embaixo, né? Não tô falando da mana agora não. Tô falando dessa barrinha roxa aqui, ó. Se você não notou essa barrinha roxa, eu avisei. Essa barra roxa, ó. Ó. Tá olhando a barra roxa? Beleza. Quando a barrinha roxa chega no 100, procura essa skill. Chama Void Erruption. Eu vou gastar ela. É 1,8 segundo de cash. No momento que eu solto ela, ela tem 2,71 segundos de cooldown. Por que que ela tem cooldown? Quando eu soltar ela, eu vou entrar numa outra forma. E essa forma vai gastar uma insanidade. E essa skill vai chamar aquela skill Void Bolt. No momento que eu solto essa skill do Void Bolt, eu vou reaplicar o Vampire Kick Touch e o Shadow Word Pen. Tá? Então eu vou colocar o Vampire Kick Touch e o Shadow Word Pen de cara. E você vai ver a gente reaplicando com... Então, ó. Vou soltar isso aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó? E tá vendo que tá gastando? Vai acabar isso aqui. 1,2,3,G. Void Bolt. O Void Bolt gerou 16 de insanidade. E... Olha lá. Tá vendo? Eu tenho que batalhar contra essa insanidade descendo pra acabar. E aí acabou. Ricardo, por que que você batalha contra a insanidade? Eu vou explicar o do porquê. Por causa disso aqui. Quanto mais tempo eu passo naquela forma insana, aquela forma muito louca. Eu vou ganhar o Lingering Sunnity. Que aumenta a minha aceleração. Eu peguei só 14%. Tá? Lingering Sunnity você vai pegando quanto mais tempo você passa. Tá? Dentro daquela forma você vai aumentar todo o dano que você dá. Reduz o cooldown no Mad Blast em 3 segundos. E você ganha 1% de Haste pra cada 1 segundo. Tá? Isso é o Lingering Sunnity. Ok? Aí, quando acaba a forma, eu vou ficar com aquele Haste por 1 minuto. Por 1 minuto. Ou, na próxima vez que eu entrar nessa forma. Então, se eu entrar nessa forma, eu vou perder esse Haste e vou ganhar o próximo Haste que eu vou ganhar na próxima forma. Ok? Super sucesso. Aqui a gente ainda vai ter as aparições. Meu Shadow of the Pain ainda. O crítico ainda faz aquelas imagens que batem. Não vou falar do meu Void Torrent, que é o meu talento de coisa. Se eu não tô explicando, é porque simplesmente é talento. Eu vou ter o Shadow Mande. Tá? É uma curinha que eu tenho. Eu já expliquei da Preach Discipline. É igual da Preach Discipline. Ok? Vou ter ainda o Dispersion. Só que o Dispersion agora reduz todo o dano em 60%. E quando eu solto, eu não dreno Insanidade naquela forma. O Dispersion, ele meio que pausa a Insanidade. Eu vou ficar parado na Insanidade naquela forma. Isso é importante gravar. Ok? A gente tem Magic Control. A gente tem Psych Screen. A gente tem Shadow Fiend. Toda aquela bagaça toda. Ok? Vamos explicar o que o meu Artefato faz. O meu Artefato. Ele chama Void Torrent. Ele tem 1 minuto de cooldown. Eu só posso soltar na Void Form. Naquela forma muito louca. O que ele faz? Eu vou soltar. É um Channeling de 4 segundos. Eu vou dar 280k de dano. Ok? E, enquanto eu estou canalizando a skill. A minha Insanidade não é drenada. Ou seja, mais uma maneira para você pausar a Insanidade. Quanto mais tempo eu estou naquela forma, mais aceleração eu tenho. Isso é importantíssimo você gravar. Ok? Beleza. O que mais o nosso Artefato faz? Vamos explicar. A gente tem, cada 1 segundo que eu estou na Void Form, aumento o dano do meu Shadow Word Pen. Vampyric Touch em 2%. Estacando até a Void Form atacar. Acabar. Isso é legal. O que mais a gente tem? Meu Void Bolt, Mind Blast, Mind Flay. Ele causa uma esfera que duplica 5% do dano para todos os alvos que tem Shadow Word Pen. Então, todo mundo que tem Shadow Word Pen vai apanhar 5% dessas minhas skills. É pouco, parece pouco, mas em AoE não é tão pouco. Tá? O meu Dispersion cura 50% do meu máximo de vida na duração. E a gente tem o Mind Flay e tem uma chance de aparecer aquele tentáculo que dá o Mind Flay no meu alvo por 10 segundos. Por isso que eu falei, segura o tentáculo. Lembra aquele tentáculo? A gente pode fazer ele já já. Ok? Eu não vou falar do Shield. Ah, isso aqui. As minhas aparições só aparecem com Shadow Word Pen. Com esse trait, o meu Vampyric Touch, o Critical Strike, também tem 45% de fazer essa imagem. Então, não é só Shadow Word Pen. O Vampyric Touch também tem essa chance. Ok? Legal. Explicamos o Void Bolt. Vamos falar então dos talentos. E aí depois eu vou explicar mais ou menos como funciona um pouco mais a fundo a nossa Shadow Priest. Na nossa primeira linha, a gente vai ter o Twist of Fate com uma Priest Discipline. Só que agora, quando você bate numa pessoa com 35% menos de vida, você dá 20% a mais de dano e cura 20% mais. Aqui sim, é dano que proca. Aqui é dano que proca. E lembrando que eu ainda tenho o Shadow Word Death com duas cargas, que gera Insanity Bagarai. Gera 30. Ok? A gente tem o Fortress of Mind, que Mind Flay e Mind Blast dão 10% a mais de dano e geram 20% a mais de Insanity. Tá vendo? Ele gera 14, sem o talento ele vai gerar 12. Uau! Mas é simples de entender. 10% a mais de dano e 20% a mais de Insanity. Ok? E a gente tem essa outra skill, que chama Shadow Word Void. Que ela tem 3 cargas. E ela gera... Ela dá 50 mil de dano, 30 segundos de recarga. E ela dá 25 de Insanity. Ela é uma geradora imensa de Insanity. Lembrando que dentro daquela forma, eu tenho que batalhar contra a Insanidade. Pra segurar. Então essa é uma maneira boa. Ou pra você pegar a forma rápida, ou pra você ficar mais tempo dentro da forma. Tá? Vai pros dois. Na linha do tempo a gente ainda tem o Body and Soul, que todo vez que você dá o Shield, você corre mais rápido. Masoquismo, que eu expliquei na Preste Discipline. E a Mania, que eu ando 1% mais rápido pra cada 5 de Insanidade que eu tenho. Isso serve pra dentro e pra fora da forma. Ok? Nível 45, nossa linha de CC. Duas igual a Discipline. E a gente só tem o Mind Bomb. Eu perco o Psych Screen. E eu ganho essa Mind Bomb. Eu solto no cara. Em vez de dar Fear, eu dou Stun naquele cara. E todo mundo em volta. Tá? Em 8 Jardas. Então o Stun em área, que a Shadow Priest ganhou. Muito legalzinho. Na linha dos 60, a gente tem Void Ray. Super simples. Toda vez que eu dou Mind Flay, estaca ali. Tá? Vai estacar 5 vezes. Eu vou ter 50% a mais de dano. Tanto no Mind Flay, quanto no Mind Seer. Mind Seer é a minha magia em área, pra quem não sabe. Eu gero 6 de Insanity por alvo que eu pego. Ok? Super simples. Dano a mais no Mind Flay. O Reaper of Souls, em vez do meu Shadow Word Death ser de 20%, tipo um Execute normal 20%, eu posso castar ele com pessoas com 35%. E sempre gera Insanidade, mesmo se eu não matar o alvo. Então gera Insanidade independente. Ok? E o Void Lorde, o meu Lingering Insanity, lembra que quando eu viro a forma, quando eu viro a forma de, a forma insana, eu gero aquela, aquele Haste. Sair da forma, eu vou ficar com aquele Haste por 1 minuto. Ou até entrar na forma, sabe? Beleza. O Void Lorde faz com que, na próxima vez que eu entre, por 8 segundos, eu estaco essas duas acelerações. Então, por 8 segundos, eu vou ser Rápido Bagarai. Tá? É um Mini Burst. Na linha de 75, a gente tem o Sun Lain, que a gente tem aumento dano do Vampire King Touch em 20%. E o Heal do meu Vampire King Brace, o Vampire King Brace, a gente ainda tem aquela magia que toda vez que você bate com o Single Target, você cura 28% um aliado ou você. Ok? O Aspital Spirits faz com que minhas aparições deem 100% de dano e geram 4 de Insanidade, aquelas cópiazinhas do Shadow Word Pen ou do Vampire King Touch com o Artefato. Ou, o Shadow Word Pen, o periódico, o dano dele tem 10% de chance de resetar o Mind Blast, tá? E o Mind Blast ser instantâneo. Eu vou deixar isso aqui, porque a gente vai falar sobre isso. Na linha do 90, a gente tem o Power Infusion, igual da Discipline, só que aqui aumenta a aceleração em 25% e a geração de Insanity em 25% também. Não é reduz o custo de magia, é a geração de Insanidade. Mind Bender, aqui, não recupera a mana, ele gera Insanidade toda vez que ele ataca. E o Shadow Crash é uma magia de uma Dungeon do Lich King, Anka Hatch. Tinha um bicho que tinha essa magia. Essa aqui, ó. Ó lá, e dá dano em área, tá? 30 segundos de cooldown, gera 15 de Insanity, dá dano em área em todo mundo. É legalzinho, legalzinho, bacaninha. E na linha do 90, é onde a gente, é o que eu quero falar. Linha 90 eu tenho Legacy of the Void. Lembra que eu falei que quando eu tiver 100 de Insanidade eu podia entrar na forma? Não, agora é 70, tá? Quando eu tô com 70 de Insanity eu automaticamente entro, eu posso entrar na forma, não é mais com 100. Ok? É uma coisa que eu posso optar, mesmo, é minha opção, entrar 70. Aí, tá vendo? Eu tô com 70, eu já posso entrar, eu não preciso esperar o 100 mais, tá? É uma opção minha. Legal. Eu tenho Mind Spike, pra quem lembra, quem jogou de Shadow Preach é uma skill antiga. Não funciona mais da mesma maneira, como é que funciona agora? Mind Spike, ele vai ficar no lugar do Mind Flay. E o que que ele faz? Ele vai dar 9 mil de dano. Só isso. É pouquíssimo. Só que ele vai deixar um espinho na pessoa. Toda vez que eu dou Mind Blast, eu vou explodir esse espinho, dando 200% do dano no alvo principal e 100% em todo mundo. 100%, né? É, 100%. Então, ó, tá vendo? 1, 2, tá vendo? 18 mil. Tá vendo ali, ó? Dando 180 mil. 200 mil. Aí, 10 cargas. Então, se eu der Mind Blast, essa pessoa vai tomar 200 mil de dano. E todo mundo em volta vai tomar 100 mil. E... Pau! Tá vendo? Entenderam? O Mind Spike agora funciona assim. E ele gera 4 de Insanity toda vez que eu solto. Não é mais o Mind Flay que vai spamando o coisa. E a gente tem essa magia chamada Surrender to Madness que eu não vou explicar agora. Eu vou explicar já já. Então, o que que eu quero falar aqui? Eu quero falar um pouco mais dessa forma. Então, essa forma, quando você entra, você tem que trabalhar contra a sua insanidade. Você tem que meio que spamar os seus Void Bolts da vida. Tá? Então, ó. Eu vou entrar na forma. Ok? Solto isso. Solto o Mind Blast. Vou bater. Sempre soltando isso aqui no cooldown. Isso aqui é muito importante estar no cooldown. Além, ó. Mind Blast. Isso aqui no cooldown. Eu posso soltar o meu artefato. Vou mostrar pra vocês o meu artefato. O que que ele faz agora. Olha lá. Esse é o meu artefato. Tá vendo? Ele vai segurando o tempo. E, de novo, eu quero mostrar o Dispersion. Como ele segura o Insanity aqui, ó. E, ó. Tá vendo que eu tô com o Rache ali. Tá? Olha lá. Tá? E agora acabou. Tá vendo? Só peguei 28. Nada demais. Só tô mostrando. Mas como é. E o que a aceleração faz. Por isso que eu deixei esse talento. Porque como eu tô com 28% a mais de Rache. O meu Shadow of Pain ele proca mais vezes. Então vai procar mais vezes. Esse Shadow Insight é só um detalhezinho. Importante pra vocês lembrarem. Por que que eu não queria falar daquele talento na última linha? O que que ele faz? Antes. Tá. Eu vou explicar o que ele faz. O que que ele faz? Ele tem 10 minutos de cooldown. Eu vou explicar isso. E depois eu vou terminar o vídeo. Tipo assim. Eu vou. Isso vai finalizar o vídeo. O que que ele vai fazer? Eu clico e eu entro nessa forma diferenciada. Que é. Essa forma maluca. Ok? Dentro dessa forma. Da Void Form. Eu vou girar 150% a mais de Insanity. Então tudo que eu solto. Vai girar 150% a mais de Insanity. Lembrando que quanto mais tempo eu fico. Mais ele consome. Ok? Ok? Só que quando acaba essa forma. Eu morro. Você fala. Ah Ricardo. É só você tomar berrez na batalha. Eu morro. Você não pode ser revivido no meio do combate. Quando você morre dessa forma. Você não pode ser revivido. De jeito nenhum. E sim. Essa magia. É útil. Para. Último boss de dungeon. Final de boss de raid. Tá? Em algumas circunstâncias. Só que não pode ser usado. Se não me engano. É. Não pode ser usado em arena. Eu tenho quase certeza. É. Não pode. Acho que não. Acho que não pode. Eu não tenho certeza agora não. Eu tenho certeza. Não pode. Não pode. O que acontece. Então eu vou mostrar para vocês. Eu vou batalhar contra o meu instant. Bastante. Ok. Por isso que eu não usei o meu Shadow World Void. Eu deixei Power Infusion. E eu quero que vocês vejam. Eu vou deixar o mouse ali em cima. E vocês vejam o quanto de haste a gente consegue pegar. Tá? Lembrando. Isso é no final. Isso vai ser bom no final de uma raid. Quando o boss estiver na fase de Execute. Em 20%. Ou menos até. Com BL. Para você dar muito dano. Ok. E depois você morre. Tá? Então vamos fazer isso aqui acontecer. Vai. Caceta. É só porque é muito divertido. Gente. Desculpa. Personagens muito divertidos. São. É minha. É que é bem feito. Sabe? A gente tem que admitir que. Quando um personagem muda completamente. Tem talentos dessa diferença. Tão diferentes assim. Diferenciados. A gente tem que. Porra. Falar. Que legal Blizzard. Você pensou em uma coisa diferente. Um talento que é diferente. Pode ser. Podia ser um pouco menos. Violento. Talvez. Para poder. Poder usar em arena. Ou coisa assim. Mas. Tudo bem. Sabe? Não ligo. Eu acho divertido. E foda-se. Tá? Então aqui ó. A gente vai gastar o Mind Blast instantâneo. Eu vou soltar tudo. Eu vou ligar essa forma muito louca. Tá? Então aqui ó. Vou ligar essa forma muito louca. Ó lá. Eu vou deixar aqui. Tá? Ó. Ali. Ligar instant. Ligar instant aqui. Vai. Pronto. Coloquei na forma. Tô aqui. Tá vendo? Vou deixar o mouse aqui. Supimpa. Tinha esquecido de colocar o chador de pen. Desculpa. Soltar o botãozinho aqui. É que eu tenho um botão no mouse. Olha o meu instant como ele não desce mais. Tá? Ele desce bem diferenciado. Porque eu tô ganhando muito mais instant de acordo com o meu negocinho ali. Lembra? Que a gente tinha falado isso. Que eu ganho 150% a mais de instant nessa forma. Já tá começando a doer um pouco. Eu vou soltar um desse chador de void. Olha como sobe. Tá vendo? Um Mind Blast. Vou soltar mais uma vez Mind Blast. Ah. Eu vou morrer. Estabilizei. Soltei o Void Torrent. 20% a mais de Rage. Tá vendo? Vou soltar o Dispression só pra vocês verem. Olha lá. A gente tá em 50% de Rage. Tá vendo? Vou soltar mais um Void Bolt. Vou morrer. Meu Deus. Morrer. Ah. Não. Morri. É isso que faz. Tá vendo que vem um debuff aqui? Não pode ser revivido por in-game. In-Combat. Eu não posso ser revivido no meio do combate. Morreu. Morreu. Não reclame. Colocou o talento. Agora se vire. Ok? Então eu vou acabar com essa morte. O vídeo. Tá? De novo, gente. Desculpa por não estar colocando os talentos. Os... As quests. É... Muita coisa acontecendo com o meu pai. Meu pai tá muito mal. Pra quem... As pessoas da Steam sabem. É... Então eu... Eu tive esse problema. Mas... Lembrando que hoje... É... Hoje não. Segunda-feira. É... De segunda pra terça. Quando tiver o Legion. Eu vou ligar a stream. Eu vou jogar na stream por um bom tempo. E a gente vai fazer stream de WoW por muito mais tempo. O link da stream está aqui embaixo. Participem. Das nove a meia... Das nove a uma da manhã. Eu vou fazer bastante stream de WoW agora no Legion. Tá? Então participem. Se vocês estiverem no Nemez. A gente conversa. É super divertido. Todas as pessoas da stream gostam bastante. Ok? Então eu vou terminar por aqui. Eu sou o Cadão. Até a próxima. E... Falou!